Oi amigos, tudo bom com vocês? Hoje vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre vacinação. Aqui é a Cal, esse aqui é o Tunicão, que é o dono desse canal. Fica até o final do vídeo, porque vai ser bem informativo e bem legal pra você saber essas informações. Já deixa seu like, se inscreve aqui pra acompanhar nossas dicas toda semana pra vocês. Olha, antes de começar o vídeo, eu já quero deixar a dica logo de cara pra você sempre levar um veterinário, seu cachorro. Isso não é um ponto de economia, você tem que estar sempre atento e não economizar. Eu vejo que algumas mamães, às vezes, evitam de levar, mas é sempre bom estar acompanhando bem de perto aí com o veterinário. Hoje o vídeo vai ser bem informativo com as datas que seu cachorrinho deve tomar a vacina. Eu resolvi fazer esse vídeo, porque muitas vezes a gente esquece de olhar as carteirinhas. As mamães de primeira viagem ficam perdidas, assim. Eu lembro quando eu acabei de comprar o Tunico, eu lembro que eu falei assim, gente, eu não sei nada, eu ficava nervosa achando que eu tinha que dar alguma vacina, sendo que não tinha e sem saber as datas direito. Então eu resolvi colocar aqui, porque aí fica mais fácil. Vou te mostrar na tela do computador, você só tira um print e já fica aí de lembrete pra você, tá bom? Então vamos direto pra tabelinha. Olha, então aqui tá a tabelinha, bem rápido. Essa aqui é a tabela básica mesmo. Existem outras que você pode dar, ó, após os quatro meses. Mas essa aqui, realmente, a intenção foi pras mamães de primeira viagem aí, que acabaram de pegar o bebezinho. Então, que você saiba que tem a primeira dose, que é logo aos 45 dias de vida. Essa aqui, geralmente, o cachorrinho já vem com essa vacina aí, você tem que se atentar, perguntar aí com quem você comprou, né? E aí tem a segunda dose da V10, que é 30 dias depois dessa primeira dose. Então essa, geralmente, é os papais mesmo que tem que dar. Depois tem a terceira dose, que aí vai ser 30 dias depois dessa segunda dose aí que você der. A vacina, essa aqui, é contra a raiva, que você tem que dar anualmente também. Eu, com o Tunico, eu dei a antirrábica junto com a última dose aqui da V10. Então, assim, depois dos quatro meses tem outras que é bem legal de dar. Por exemplo, no Tunico, eu recentemente dei a da Giardia, que é um verminho também que provoca vômitos aí, em lulus, principalmente. Tem o estômago bem sensível, então é legal você consultar sempre um veterinário. Vou deixar até destacado aqui, tá? E tira um print aí dessa tabela, que vai ser bem legal aí pra você lembrar das datas. E olha, só mais uma dica aqui pra você. Clica aqui no link da descrição pra conhecer o adestramento descomplicado. Você vai se surpreender, é muito bacana. Tem várias mamães aí, como eu, que transformaram o comportamento do seu cachorro aí da água pro vinho, corrigindo vários comportamentos errados. É muito prático, com aulinhas rápidas, específicas pras mamães mesmo. E é muito legal. Então, acessando aqui pelo meu link, você já tem acesso aí a uma página com super desconto. E eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Muito obrigada por assistir até o final. Deixa seu like, se inscreve aí, comenta aí mais alguma dúvida que você tiver. E compartilha com mamãe aí de primeira viagem, que tá bem perdida aí em relação às vacinas. Valeu, até a próxima. Beijão. Tchau, amigos! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.